Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 24 a 32, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório da fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 4 de julho. Se eu questiono os meus pares, ou alguém presente na reunião, gostaria de solicitar destaque para algum dos itens colocados no bloco para ser deliberado. Uma solicitação, então submeto a votação ao conjunto dos itens 24 a 32, conforme proposta de voto disponibilizado na nossa página na internet. Eu voto pela aprovação. Também voto pela aprovação de todos os itens do bloco. Também voto pela aprovação de todos os processos. Também voto pela aprovação de todos os processos. Então ficam aprovados os itens 24 a 32, conforme proposta de voto disponibilizado na nossa página na internet. Com esse item, nós encerramos a nossa reunião de hoje. Muito obrigado, boa tarde.